E aí galera, é o seguinte, começando o vídeo pra vocês, hoje eu vou preparar minhas pranchas, não minhas pranchas só, mas as pranchas do meu pai também, que minha mãe vai levar pra ele numa viagem, as pranchas do meu brother Tiago e as minhas pranchas. Na verdade só tem uma prancha aqui porque a primeira parte da preparação eu vou retirar as parafinas delas primeiro, pra depois eu embalar elas. Então o vídeo de hoje eu vou embalar as pranchas, então a primeira parte é deixá-las limpinhas, pra elas irem dentro da capa, tranquilas, sem uma sujar a outra, apesar que eu vou embalar, não teria problema aí, mas é mais legal a gente limpar, chegar com a prancha limpinha no pico, né? Então bora, vou pegar aqui o primeiro, esse longboard, que é do meu brother, e vou começar limpando ele. Ah, eu esqueci de falar, elas estão aqui no sol, porque eu coloquei todas elas no sol pra amolecer a parafina, né? E a gente tirar com mais facilidade, que ontem eu fui tentar tirar sem pôr no sol, nossa, não deu, então por isso que estão todas aqui no sol, a parafina já tá mole, ó, quente, então vai sair com facilidade, porque essa parafina tava muito velha, então fica a dica aí pra vocês também, bora! Galera, vamos lá, o que que eu fiz aqui? Finalizei aqui a última prancha, na verdade essa foi a primeira, só que como a parafina tava muito ruim, eu retornei ela pro sol um pouco, pra depois trazer ela pra cá de volta, e terminar de tirar todo o excesso. Tô pingando, cada prancha levou aí cerca de uns 6 minutos pra eu tirar a parafina, o que é bem rápido, porque se você for tirar no método caseiro, às vezes acaba demorando muito mais, mas o que que eu fiz aqui? Primeiro eu tirei o grosso com uma espátula, né? Primeiro eu deixei no sol pra parafina amolecer, tirei o grosso com a espátula rapidão, e por último, eu tenho separado aqui esse pó, que é o pó que sobra dos shapes das pranchas, quando eu faço as pranchas, sobra os materiais aqui, sobra pó de shape, esse pó eu sempre separo, a gente sempre separa aqui pra tá limpando as pranchas, que depois fica só aquela gordurinha, e a gente vem passando esse pó e ele elimina todo o restinho que ficou na prancha, então fica uma dica aí, não sei se você vai ter pó de shape de prancha em casa, mas talvez você pode pedir pra um fabricante, o seu fabricante, e pô, limpa muito rápido, faz uma sujeira, mas como eu tô na sala de shape, pra mim tanto faz, e agora eu vou lavar as pranchas pra depois então começar a embalar cada uma delas. Aí claro né galera, antes de embalar é importante tirar as quilhas, lash, equipamentos que tiver na prancha, vamos tirar tudo pra ficar mais fácil de transportar, não quebrar a quilha na viagem, sempre retire as quilhas, ah mas minha prancha é quilha fixa, é hoje em dia é muito difícil as pranchas serem de quilhas fixas, provavelmente é uma prancha antiga, e aí você vai ter que fazer uma embalagem, tomar um cuidado extra ali, que é bem perigoso, é bem capaz que quebre, porque nos aeroportos o pessoal é bem ignorante e tá com as pranchas, então a não ser que você dê sorte, mas tome bastante cuidado com essa região, agora eu vou retirar as quilhas então. Galera, agora que eu já limpei as pranchas, lavei elas, tudo bonitinho, já é outro dia, e eu vou pegar a minha capa, vou estendê-la aqui, vou embalar as pranchas, e depois vou colocar todas na capa bonitinho, vou mostrar pra vocês o processo que eu vou fazer, vou fazer um processo bem simples, já que a capa é bem resistente também, eu não vou precisar me preocupar tanto, entendeu? Então a capa que eu vou utilizar é essa aqui, ó, tá dobrada aqui, é uma Wet Greens, né, como sempre, é a primeira vez que eu vou usar essa capa, eu ganhei deles já faz um tempo, eu ganhei pra ir pra Indonésia, não consegui ir pra Indonésia ainda, mas eu vou, com certeza, aí pra ela não ficar enferrujando, vamos testar ela agora, já, vou abrir ela aqui, ó, essa capa aqui é o famoso sarcófago, né, porque ele cabe, acomoda mais de uma prancha, ó, ela, abri ela, ela vem com três divisórias, duas divisórias, quer dizer, que é pra colocar três pranchas, né, é uma capa muito resistente, e o mais legal de tudo é que esse sarcófago, ele tem rodinho, então eu não vou ficar me preocupando ali em ficar carregando peso no aeroporto e tudo mais, é bem fácil de carregar essa capa, eu ia colocar as três pranchas nessa capa, mas a gente tá dividindo espaço nessa tripa, eu vou dividir as pranchas na mesma capa com o Ricardo, então eu vou levar duas, ele vai levar outra aqui, e aí no caso aqui nesse momento eu vou colocar só duas, e depois lá no aeroporto a gente coloca a dele aqui junto, pra ficar tudo certinho, a gente conseguir chegar lá com nossas pranchas intactas. Então primeiro de tudo o que eu vou fazer? Vou pegar essas fivelas aqui, ó, aqui eu posso soltar as laterais também, ó, aqui umas fivelas, ó, aqui eu posso deixar elas mais curtinhas, né, pra cá pra ficar mais em pé, e depois, conforme eu for colocando as pranchas, eu vou apertando. Vou pegar a primeira prancha e colocar ela no plástico bolho, a primeira prancha vai ser a prancha do fundo, vai ser a prancha maior, que não é uma prancha minha, é a prancha do meu amigo Tiago, que vai de fundo dessa capa. Vai certinho, vou enrolar ela no plástico bolho que já tá aqui, e aí depois eu só encaixo ela aqui, ponho a outra em cima, coloco as divisórias, e aí fica perfeito, é só fechar e partiu. Aí galera, sempre deixa sobrar um excesso no bico, porque aqui é onde a gente vai fazer os reforços, o bico tem que tá sempre bem reforçado, o bico é a rabeta. O que que eu geralmente faço aqui? Eu corto essa parte e refaço um excesso, fica mais legal. Aí galera, embalei as duas pranchas, tô colocando só duas pranchas nessa capa, ela cabe três, porque um brother vai colocar uma prancha aqui ainda. Embalei as duas pranchas, posicionei aqui na capa, ó, como vocês tão vendo, tá as duas posicionadas, cheia de plástico bolha. Agora nessa capa aqui, ó, tem essas tiras que eu vou travar uma aqui e outra aqui, rapidinho. Ó, então eu vou puxar aqui, prender, puxar, né, pra ficar bem certinho. Prende aqui, puxar, agora eu fecho, pego o zíper, e agora pra ficar ainda mais forte, tem essas hastes laterais que eu vou puxar cada uma delas, ó. Então puxo uma, puxo a outra. Prende aqui, puxar, né, puxar, né, puxar. Pô, e agora basicamente tá pronto a minha embalagem pra ir pra trip. Como essa capa é muito reforçada, tanto as laterais, parte de cima, aqui atrás, o fundo. Então não preciso me preocupar tanto, colocar aquelas espumas de piscina e tudo mais. Aqui já tá perfeito pra ir viajar, fazendo um vídeo bem rootszão pra vocês. E agora é só arrumar as malas e ir pra El Salvador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele aéreo no like, que ajuda a gente demais, pra gente continuar produzindo conteúdo. Tô muito ansioso pra surf trip, começar logo. Não se esquece, se não for inscrito no canal, se inscrever. E me segue nas redes sociais, segue o canal, me segue também. Tamo junto, galera. Valeu por acompanhar até aqui. Valeu, aloha e boas ondas. Uh!